Essa promete ser uma semana decisiva, também na CPI dos respiradores. Por quê? Além da expectativa pelo depoimento do Fábio Guas, empresário, representante da Veiga Média, na negociação, aquela coisa toda, os deputados também vão avaliar o pedido do relator, que é o Ivan Ates. Ivan, que é o afastamento do governador, pelo menos até o fim das investigações. Será que concretiza? Não sei. Eduardo Cristófoli vem com mais informações. Na sexta-feira, teve mais um capítulo polêmico nessa história. O governador respondeu por escrito as 15 perguntas feitas pela CPI. E alguns deputados não gostaram do que leram. Lembra das lives? Eu nunca gostei dessas lives, mas agora eu estou adorando, porque a gente agora pode pegar a mentira do governador. O relator da comissão quer o afastamento do governador do cargo. O governador Carlos Moisés mentiu deliberadamente a CPI. E isso deixa a situação dele insustentável. O presidente da CPI prefere não antecipar julgamento. Eu não vou antecipar juízo. Posso afirmar, sim, que o parlamento catarinense vai agir com bastante responsabilidade, de forma muito republicana. O governador garantiu que não sabia e não autorizou o pagamento antecipado dos respiradores. Mas as explicações dadas por ele são contraditórias. No pronunciamento do dia 29 de abril, o governador disse que soube dar compra fraudulenta pela mídia. Então logo eu tomei conhecimento desses fatos no dia de ontem. Nas respostas enviadas à CPI, Carlos Moisés escreveu que foi no dia 20 de abril. Mas o ex-secretário da Saúde disse em depoimento que repassou o problema para o governador em outra data. No dia 15 eu me reuni com o governador do estado e passei a situação. Eu estive na PGE, fiz isso, isso, isso. Antes disso, no dia 11 de abril, Carlos Moisés dá detalhes nas dificuldades enfrentadas pelo governo para comprar os respiradores. Eu vou dar o exemplo dos respiradores. R$ 30 mil, agora para R$ 160 mil. Então isso já explica bastante coisa. E quem paga R$ 160 mil, às vezes não recebe. É a situação que nós estamos lidando hoje com Santa Catarina. Nós temos processo de importação, estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui, mesmo com um preço aí praticamente cinco vezes acima do seu preço de mercado. Carlos Moisés também foi questionado sobre o pagamento antecipado de compras para o enfrentamento à pandemia. O governador respondeu que o assunto estava sendo debatido pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado da Administração. Mas ainda no dia 31 de março, o próprio governador assinou o projeto de lei que autorizaria o Executivo a antecipar pagamentos. O projeto chegou a ser enviado à LESC, mas foi retirado logo depois. E no dia 2 de abril, Moisés também consultou o Tribunal de Contas sobre a viabilidade da Secretaria de Saúde e realizar pagamento antecipado de equipamentos para o enfrentamento à Covid-19. Ô Moisés, tu sabia sim, dia 2 tu assinou um documento, sabia que o pagamento era antecipado. E o pior, Moisés, é que quando você enviou o Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas respondeu no outro dia, no dia 3, o tribunal disse não pode pagar, o pagamento já tinha sido feito cara de pau. Em nota, o governo justificou que, no pronunciamento do dia 29 de abril, Carlos Moisés estava se referindo à reportagem do site Intercept e não à compra propriamente dita. No que diz respeito ao projeto de lei, o próprio governador mencionou o documento em uma das respostas à CPI e, em relação à consulta feita ao TCE, o governo justifica que isso só reforça a premissa de ampla transparência das ações do Executivo. Para Ivan Nats, as explicações não convencem. A contradição é clara, é possível perceber isso a olhos vendados. E se o governador tentou mentir para a CPI, tentou enganar os membros da CPI, faltou com a verdade, acredito que agora já se passa o limite da CPI e a questão deve ser levada ao plenário da Assembleia Legislativa. Em meio a contradições e muita especulação, esta é uma semana decisiva, tanto para a conclusão dos trabalhos da CPI, quanto para o futuro do governo de Moisés. Aquilo que os deputados decidirem, vou colocar em votação e, se aprovado for, entregarei para o presidente da Assembleia, que esse é o papel do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.